24 para Porto Rico, 23 para o Brasil. Camila Bright, Macris, deu tudo errado aí. E fecha o primeiro sete, Porto Rico, 25-23. Faz 1 a 0 Porto Rico no primeiro sete na estreia da seleção brasileira feminina de vôlei aqui em Toronto. Sacando Fernanda Garay, sacando bem. Morrica, empina essa bola, vem para a cruz, para fora! Ataque para fora! Fim do segundo sete, 28-26. Tudo igual em sete, um sete para o Brasil, um sete para Porto Rico. Vamos lá, vamos fechar o terceiro set. Será que o Brasil tem uma boa vantagem? Fernanda Garay, Ana Thieme, chamou a Joyce, joga por cima do bloqueio, deu defesa, aí vem contra-ataque de Porto Rico, nem vem, nem vem. Dois toques da levantadora porto-riquenha, da Morrica, que acabou de entrar, o Brasil fecha. O terceiro sete, 25-17. Faz 2 a 1 na estreia do vôlei feminino do Brasil. Pegará e amortece o bloqueio. E aí vem contra-ataque de Porto Rico, hein, Light? Camila Bright, vem de graça para o lado porto-riquenho. Passou, hein? Hum, olha só, complicada a situação do Brasil. Nesse quarto sete, Morrica, Enright, Camila Bright, Macris, Capricha, pegará e para fora! As jogadoras brasileiras ficaram pedindo um toque na rede. Desse ataque porto-riquenho. Fecha o quarto sete, 26-24, Porto Rico. E nós vamos para o tie-break, vamos para o quinto. Sheila, Camila Bright, Macris, Rosa Maria. Deu defesa no fundo, vem contra-ataque de novo de Porto Rico. Está longe essa bola. Enright, só joga para o lado brasileiro. Camila Bright, e agora, Capricha no meio. A Denízia, acabou! Fecha o jogo, Brasil. 15 a 10. 3, 7 a 2. Vencendo a sua primeira partida dos Jogos Pan-Americanos aqui em Toronto. Com dificuldade. O Brasil perdeu o primeiro sete. 25-23 para Porto Rico. Venceu o segundo, 28-26. Venceu o terceiro, 25-17. Perdeu o quarto. 26 para Porto Rico, 24 para o Brasil. E venceu agora o tie-break. O quinto e último sete. 15 a 10.